E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift RaceBR. Galera, tô aqui de novo com aquele pack que eu deixei no vídeo anterior, o Drift Work Tour, acho que é isso mesmo, DWT. Cara, esse é o Supra e tá maravilhoso, olha essa skin da Monster, o sonzão do 2JZ, cabuloso. Eu tô aqui em Ebisu West, essa pista tem uma reta gigante, cara, e tem que entrar no Drift ali na frente. Eu vou tentar fazer uns back-enters aqui a mais de 200 km por hora, cara, porque a reta é muito grande. Então vamos tentar, o carro por dentro é o Supra original, não tem diferença nenhuma do Supra do jogo, mas é aquele som cabuloso, cara. Vamos lá, vamos tentar, vou mostrar a pista pra vocês, a reta é bem grande, tem um muro ali. É complicado, vou mostrar pra vocês antes de eu ligar minha câmera interna aqui, ó. Eu vou tá descendo, tá na contramão disso aqui. Aqui eu tô na contramão, tem esse muro e esse muro é bem perto de um bumpzinho, cara. Então eu vou ter que fazer, dar uns furikai aqui, vocês vão ver a confusão que é. Eu vou cortar essa shinkane também aqui, ó, tem uma shinkane, mas eu vou passar por dentro ali naqueles barris pra poder pegar mais velocidade. Ok? Então vamos lá, vamos ligar minha câmera interna aqui e vamos tentar fazer o Drift cabuloso. Então galera, vamos lá, vou cortar um caminho aqui já. O carro tá maravilhoso pra jogar, muito gostoso, ó. Forte pra caramba. Vamos preparar já aqui pra pegar a reta. Vamos tentar dar um back-enter aqui já agora. É louco! Vamos pro terceiro... Ah não, garoto, peraí. Deixa eu colocar o velocímetro pra vocês verem aqui, vou até voltar. Deixa eu colocar o velocímetro. E vocês vão ver a velocidade que o carro vai atingir. Vamos pegar um embalo aqui. Ok? Eu quero... Eu não vou ficar olhando pro velocímetro não, porque senão vai me atrapalhar ali. Então, vocês olham aí. O objetivo é pelo menos 200 km por hora, hein. Vamos lá, primeira tentativa. Quinta. Vamos lá pra perto do muro. Faltou velocidade, ó. Faltou velocidade. Não deu, hein. Vamos lá, vamos tentar de novo. Eu não vi a velocidade que o carro tava aí, galera. Vocês me ajudem. Porque se eu ficar olhando pro velocímetro... Vocês estão vendo a dificuldade, ó? O que tem um... Esse bumper aqui é muito alto, cara. E quando você passa com o carro aqui, pra jogar no free cai... Ele sai balançando. É complicado. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha aqui. Tentar daquele back-end de novo aqui, ó. Tá saindo, hein. Aqui tá saindo. Agora eu quero ver na reta. Onde é o bicho? Olha lá. Faltou velocidade ainda, cara. Não tô conseguindo atingir a velocidade que precisa ali. Talvez porque o pneu esteve um pouco frio ainda. Vamos dar uma volta na pista inteira. Vamos dar uma aquecida nesse pneu. Ah, também tem um detalhe. O carro não está com o turbo em 100%. O tiozão vacilou. Pronto. Agora sim. Agora tá com o turbo em 100%. Porque ele tem muita potência, cara. Deixa eu fazer 200 km por hora naquela reta ali. Vamos dar uma aquecida no pneu. Vamos dar uma aquecida no pneu. Pra poder ganhar a velocidade. Vamos lá. Segura, garoto. Segura. Tá, moleque. Cê é louco. Cê é louco, rapaz. Já acertei um. É bonito pra caramba, né? Ver esse dois JTZ. Fazendo isso aqui, cara. Vou tentar mais um, hein? Óbvio que o mesmo esquentou um pouco mais, ó. Mas o grip desses carros foi muito bom, velho. Olha lá fora. Vou tentar sentar mais um back-entra aqui. Lá fora de novo. Vamos pegar a velocidade, hein? Olha lá, não pode ficar muito, não. Ah, pegou um pouco da grama, cara. É muito difícil acertar o cálculo certo aqui, pra ele poder não bater. Mas tá bom, tamo no lucro. Já acertei um aqui. Já me garanti. Vamos tentar fazer outro pra não falar que foi sorte, né? Realmente é muito difícil, cara. Como ele dá aquele puro na pista ali, a gente perde um pouco do controle do carro. Então, se eu tenho que acertar aqui, eu vou acertar o daqui, né? Aqui eu não vou errar, não. Aqui entra com o bolado. Pode ficar muito novo. Olha lá, garoto. Que tipo de olho na velocidade, hein, galera? Uou! Nossa! Caramba, velho. Tá vendo? Na hora que eu fui dar o Furikai ali, ele pegou aquele bump da pista e eu perdi o controle completamente do carro. Pra vocês verem o tanto que arriscaram isso. Imagina isso aqui na vida real, velho. Porque tem essa pista na vida real aí. O Sartor até andou lá. E essa pista aqui é cabilosa. Tem muita velocidade. Tem que ter muita disposição pra poder descer ali naquela velocidade. Olha lá, meu BF entra. Não vou parar aqui e pegar a velocidade. Porque nós já vimos que está faltando um pouco de velocidade. Olha lá. Agora tá embaixo. É louco, garoto. Pézinho de moço ali pra conseguir fazer. Cuidado com a grama. Não pega a grama, não. É isso aí, galera. Já merece o like, hein. Deixa aquele like aí. E a gira e o tiozão fazendo aqui de sul pra quase 200 por hora. Não sei se chegou a 200 por hora aí. Porque eu não tô conseguindo, realmente, eu não tô conseguindo acompanhar o velocímetro não. É muita informação aqui. É freio de mão, é freio de pé. Tá foda, cara. Não é nem um pouco fácil andar aqui nessa pista. Uma pista de tão alta velocidade assim. Mas vamos lá. Vamos pra última descida aqui. Já abro o suco de lado. Peguei o grama. Peguei o grama. Não dá nada pra nós, não. Pra aquele back-500. Vamos pegar o embalo. Vamos pegar o embalo. Joguei o no contra. Com a terceira. Esse aqui é mais ou menos. Não foi um back-500, não. A vó merece um back-500. Eu vou pegar... Ao invés de ficar entrando no drift lá em cima, eu já vou descer um milhão. Vamos pegar uma velocidade cabulosa aqui. Tem que ser no mínimo 200 km por hora. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar embalo. Não vou fazer drift aqui. Vou na manha. Porque eu quero entrar a 200 km por hora. Senão... Senão não vai valer. Vou entrar na manha aqui. Pra ganhar mais velocidade. Eu vou abrir a curva. Não vou deixar o carro fritar muito. Segura, garoto. O buzentão que eu vi. Pegou no barranco, velho. Sacanagem, galera. Mas é isso aí. Espero que vocês vejam que tem como fazer. Não é impossível de fazer. Eu acertei um aqui. Estou errando outros. Porque realmente, cara. Calcular a velocidade. Se fosse uma pista reta. Sem nenhum... Sem nenhum bump. Seria muito mais fácil. Porque é só você calcular a velocidade mais ou menos ali. E consegue entrar. Mas como tem aquele Furikai. Que é junto com o bump. Tem muro. São muitas variáveis, cara. Que atrapalham. Então vamos lá. Vamos tentar mais uma aqui. Eu falo que é a saideira. Mas eu nunca consigo parar, cara. Enquanto eu não acerto. Eu não fico feliz. Vamos lá. Tentar pegar a velocidade. Olha, já está dançando antes da hora. É, roubou, roubou. Caramba, tiozão morreu. Galera, é isso aí. Então vou ficando por aqui. Espero ter gostado do vídeo. Já deixa aquele like para fortalecer. E tamo junto. Até mais. Valeu. E... Tui. 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 Tui.